Pra ajudar na finalização, um detalhezinho bacana que você pode fazer é pintar o pé, a unha do pé, né, de um tom um pouquinho mais claro, mais voltado pro amarelo ocre, pra dar um destaque. Então, vamos lá. O nosso hook tá quase pronto, o que eu vou fazer agora mesmo são detalhes, os detalhes finais. Uma coisa que eu esqueci de fazer foi pintar o botãozinho da calça no tom escuro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí